Oi gente, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente começa uma nova etapa de resolução de vestibulares aqui no canal, dando início com a primeira fase da Unicamp 2023. Essa questão é a questão 29, era a primeira questão de física no vestibular da Unicamp na prova do tipo Q, acho que era que eu peguei, e aí logo no começo da questão ele já dava os valores da gravidade IDP, o que pode ser um bom sinal, porque talvez indique que não vai ter nenhum assunto muito complexo que vocês precisem saber, por exemplo, permeabilidade magnética, constante elétrica, constante gravitação, nem nada do gênero que ele teria dado ali no começo, né? Então vocês olharem para aquilo já é uma calminha no coração, vocês já podem pensar, ah, talvez a prova não esteja tão difícil assim. E aí se você for assistir a resolução toda comigo, vou deixar todos na playlist, como sempre faço todos os anos. Então esse é o primeiro, os próximos estarão indicados lá na playlist, e se você acompanha todos no final, eu espero que você me conte o que você achou de física na Unicamp 2023. Os spoilers aqui é de que foi uma das matérias mais tranquilas do vestibular da Unicamp todo. Então espero que vocês que prestaram tenham ido bem. Vamos então para a resolução. A primeira questão falava que a prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Então já vamos anotar essa informação. 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sob seus pés e acima da cabeça do praticante, aliás, sob os pés e acima da cabeça do praticante, descreve uma trajetória circular de raio 90 centímetros. Então já vamos anotar essa informação também. E aí vem a pergunta, qual é a velocidade escalar desse ponto da corda? Então a gente quer saber a velocidade desse ponto da corda. E ele colocou até uma ilustração para facilitar, para a gente visualizar, mostrando o tipo de movimento que esse ponto está realizando. E aí fica bastante claro que ele está falando de um movimento circular. Então uma das maneiras de a gente resolver, lembrando das fórmulas do movimento circular, para a velocidade a gente tem basicamente duas fórmulas, para a velocidade linear, que é o que ele quer, velocidade escalar, velocidade linear é a mesma coisa. E aí a gente teria a fórmula do 2πr dividido pelo período, 2π vezes o raio dividido pelo período, e aí ele deu o π ali em cima, ele deu o raio 90 centímetros, a gente olha nas alternativas, está em metros por segundo, então a gente já sabe que a gente vai ter que transformar esse raio para metros. Só que a gente teria que pensar o que significa o período, né? O período a gente sabe que é o tempo de uma volta completa, mas nesse caso, esses 30 segundos que ele deu, não é o período, né? É o tempo de 105 saltos, quer dizer que esse ponto deu 105 voltas nesse tempo. Então se a gente quiser usar essa formulinha, a gente vai ter que fazer a regra de 3, de que são 105 saltos em 30 segundos, então quanto tempo vai demorar cada um dos saltos? E aí a gente descobre o período e a gente pode usar 2πr dividido pelo período. Ou, se vocês lembrassem também, a gente teria a possibilidade da outra formulinha de movimento circular que usa frequência, 2πr vezes a frequência, já que a frequência é 1 dividido pelo período. E aí para fazer assim, vocês poderiam lembrar o que significa a frequência, que no caso no sistema internacional seria medida em hertz, né? Seriam voltas por segundo. Então a gente poderia pensar seguindo esse mesmo começo ali, né? 105 saltos em 30 segundos. Se a gente está pensando em voltas por segundo, então seriam saltos por segundo. Então quantos saltos ele daria em 1 segundo? E aí a gente descobriria a frequência e aí a gente podia substituir no 2πr vezes a frequência. Outra possibilidade. velocidade. Mas o que eu achei que seria o jeito mais fácil de todos é a gente lembrar da fórmula clássica da velocidade que vocês aprendem, a maioria de vocês, eu acho, desde o fundamental 2, talvez. Depende. Se vocês tiverem física no fundamental 2, com certeza vocês aprenderam. Mas que é a fórmula do ΔS sobre ΔT, né? Ele também vale, também é uma fórmula útil para a gente pensar nesse caso. Só que a gente só pode usar ela lembrando que esse movimento é circular. Então o que ele vai andar em 30 segundos são várias voltas. Então se a gente pensar no tempo de 30 segundos, na verdade ele deu 105 voltas. E cada volta corresponde ao comprimento de uma circunferência. E aí eu vou até fazer um parênteses aqui para facilitar para vocês lembrarem. Tem um jeito muito fofo de lembrar como é que a gente calcula comprimento de circunferência. Eu soube faz pouco tempo, assim, eu mesma não usava esse truque, mas eu achei muito esperto. Quem inventou isso, de verdade, sai de parabéns pela criatividade. Que é basicamente comparar com uma pizza, né? Que é a fórmula chamada de Cachupiri. Já ouviram isso? Então é só a gente pensar onde que vai o Cachupiri na pizza normalmente é na borda, né? Então a gente já relaciona com o comprimento. E aí a gente pensa Cachupiri, que é 2, né? Pi, 2pi. Iri começa com R, né? Então Cachupiri, comprimento é igual a 2pi R. Isso é quanto ele vai andar em uma volta. Só que ele vai fazer isso 105 vezes, né? Deu em 105 saltos. O delta S desse ponto P vai ser 105 vezes 2pi R. E aí o R a gente tem. E aí, como eu já tinha dito, as respostas são em metros por segundo, né? Então a gente vai ter que transformar esse raio em metros. 90 centímetros é quase 1 metro. Se fosse 100 centímetros, seria 1 metro. 90 centímetros, então a gente vai dividir por 100. Vai dar 0,9 metros. Aí eu vou substituir ali. Aí eu já substituí tudo direto lá. Troquei o valor do pi por 3. E aí, eu fiz essa conta tantas vezes já, porque eu resolvi essa questão em todas as aulas que eu dou aula antes de gravar e de finalmente conseguir sentar pra gravar o vídeo pra vocês aqui no canal, que eu descobri muitos jeitos de fazer essa conta fácil. Então vamos lá para o jeito de fazer essa conta fácil. Substituir os valores ali. Ficou 105 vezes. 2 vezes 3 vezes 0,9. Dividido por 30 segundos. Presta atenção no truque, pra não perder tempo fazendo conta em vestibular. Presta atenção. Eu posso simplificar o 3 com 30. Aí vai ficar 10 ali embaixo. Aí multiplicar 105 por 2 é muito fácil, né? Multiplicar por 2 é muito tranquilo. Só pensar no dobro. Então o dobro de 105 é 210. E aí eu posso cortar o 0 do 210 com 10 que tinha sobrado ali embaixo. E a conta que sobra pra gente fazer é 21 vezes 0,9. Eu sei que tem gente que automaticamente já monta a conta ali, faz a continha, multiplica só, tipo, multiplica tudo normal. E aí vai chegando a resposta, ok, sem problema nenhum, nada contra. Mas se a gente quer ganhar tempo, às vezes é útil a gente fazer umas continhas de cabeça, garantidamente, né? Então como é que eu faria essa continha de cabeça de forma rápida? É só lembrar que 21 é a mesma coisa que 20 mais 1. E a gente pensar 20 mais 1, eu vou escrever por extensos pra vocês entenderem a ideia, mas a gente poderia fazer isso direto de cabeça. 20 mais 1 vezes 0,9. 20 vezes 0,9 é a mesma coisa que 2 vezes 9, que é de... 20 vezes 0,9 mais 1 vezes 0,9. Então 20 vezes 0,9 seria a mesma coisa, 2 vezes 9 que é 18. E 1 vezes 0,9 é a mesma coisa que 0,9. Porque vezes 1 não muda nada, né? E aí é só somar 18 com 0,9 como se a gente fizesse uma distributiva com os numerinhos ali, né? E aí isso vai dar 18,9 metros por segundo. Que é exatamente o que diz na alternativa C, que é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se gostaram, deixem o joinha, se inscrevam no canal. E se querem continuar corrigindo, é só vocês acompanharem o próximo vídeo. Vou deixar ele indicado aí no final, ok? Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco. E aí